Durante a apresentação, Edivaldo Nogueira informou que o principal objetivo desse plano é a redução para menos de 1% dos índices de infestação predial nos bairros de maior risco, que seriam o Santo Antônio e o Industrial. Além disso, pretende-se evitar e prevenir os óbitos. Algumas novas medidas estão sendo incluídas neste plano, como a visita de agentes de endemias no turno da noite. A palavra, segundo o prefeito, é prevenção. Nós estamos trabalhando para continuar fazendo o trabalho, mas efetivamente aumentar o nosso trabalho de combate à dengue. Esse é o sentido, reforçar e aumentar. E estamos com algumas ações. Primeiro é que vai ter o trabalho de várias secretarias. Nós aumentamos os mutirões que eram a cada 15 dias, vão ser semanalmente. Então, cada semana vai ter mutirão, todo sábado, mutirão de visita domiciliar, mutirão de catatreco, mutirão nas escolas. Nós vamos fazer também à noite, que é uma inovação que nós estamos fazendo, porque muitas residências ficam fechadas durante o dia e só à noite as pessoas chegam. Então, vão ter quatro equipes trabalhando das 19h às 22h visitando. Nós vamos fazer valer a nossa lei, que já foi feita em 2008, que a prefeitura pode entrar nas casas, mesmo que as pessoas não queiram, porque tem muita gente que deixa a casa fechada, não recebe os agentes de endemia. Nós vamos trabalhar nesse sentido. A Aracaju, ela continua em médio risco. Ela se diferencia um pouco de outras capitais e outros municípios pelo país. A gente tem visto um grande surto de epidemia de dengue lá pelo sudeste. Mas a prefeitura, preocupada com essa elevação do número de casos, ela resolveu chamar a coletiva, chamar as secretarias parceiras, chamar os órgãos parceiros da comunidade, para que a gente possa fazer uma força-tarefa, intensificar as ações, para que a gente consiga realmente manter o controle sobre a doença aqui na nossa capital. Foram 149 notificações de dengue em 2018, contra 707 deste ano. Chikungunya foram 15 notificações contra 61. A capital registrou uma notificação de zika no ano passado. Agora, em 2019, nos primeiros seis meses, já foram registradas 31 notificações. De acordo com dados apresentados na coletiva, Aracaju teve 165 notificações totais nos seis primeiros meses de 2018. Já este ano, o número total de notificações ultrapassa os 700. O prefeito afirmou que a luta contra a dengue é uma dificuldade diária, mas não é a única preocupação da prefeitura. A minha preocupação é a gente combater as outras doenças tropicais, que são elementos que estão voltando. Está voltando malária, está voltando uma série de doenças que tinham sido extintas no Brasil, ou pelo menos a gente não tinha notícia delas desde a década de 50. Doenças tropicais, doenças endêmicas, que foram controladas na década de 50, 60, estão voltando de maneira... Veja aqui o caso, embora não foi no Brasil, mas está voltando no mundo da nossa professora, que se contaminou com malária na África e morreu. Então, está aí. São Paulo já tem casa de malária, Rio de Janeiro já tem casa de malária, em outros lugares, no Amazonas, enfim, nós estamos vivendo momentos que precisam de ações preventivas. A secretária explicou que o tipo atual de dengue tem preocupado, e por isso, a prefeitura avaliou que seria necessário intensificar o trabalho. As crianças são o maior foco. O vírus que vem circulando é o vírus DEN2, e esse é um vírus com uma capacidade de complicações maiores, que vem realmente atingindo principalmente crianças até 14 anos, porque não foram expostas a esse vírus lá em 2008, e ela vem se apresentando uma doença com sinais de maiores gravidades. Então, mesmo que a gente não tenha risco de epidemia, nós precisamos ter ações para que a gente realmente evite que o maior número de pessoas adoeçam e tenham suas complicações. Obrigado. Obrigado.